A Estação Cultura está começando e daqui a pouco vamos conversar com dois grandes nomes da música brasileira, o maestro Antônio Borges Cunha e também o cantor e compositor Bebeto Alves, que vem falar também de fotografia. E ele já está aqui com a gente e como o programa de hoje é temático, nós começamos com o comentário semanal do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Para falar de um livro hoje. Para falar de um livro. Hoje eu vou me meter na seara do Luiz Gil, né? Tem um mercado brasileiro que está tomado por livros de música, né? Tem livro de música para gente da minha geração, né? Rolling Stones, Sid Barrett, Black Sabbath e tem livro de música para a geração nova, né? Tem One Direction, tem Demi Lovato, tem McFly, essa turma toda aí para a gurizadinha nova. Eu vou mostrar para vocês esse livro aqui que é muito interessante, chamado Crazy Diamond, Sid Barrett, e o surgimento do Pink Floyd. Esse livro conta a história dessa figura malucaça chamada Sid Barrett, o criador do Pink Floyd, que na primeira metade dos anos 70 virou toda a história da música do avesso, trazendo um lance mais psicodélico e de sons, de ruídos, de efeitos especiais, de efeitos sonoros para dentro da música pop. Pois o Sid Barrett se enfronhou tanto nessa história e, claro, fritou os miolos em muito LSD, né? E aí ele, lá pelas tantas, saiu do ar, resolveu largar tudo, gravou um disco com o Pink Floyd, né? O disco de estreia do grupo, The Piper at the Gates of Dawn, e largou. E colocou, praticamente colocou no lugar dele na banda, o cara que viria tocar com o Pink Floyd até o fim da história da banda. O David Gilmour, que era amigo dele, era um cara mais monstro, um pouquinho, mas era amigo dele e o Sid Barrett admirava muito o estilo de tocar do David Gilmour. Pois o livro conta toda a trajetória do Barrett depois do Pink Floyd. Ele se soca em casa, ele vai morar em Cambridge, ele resolve pintar, ele resolve fazer discos de efeitos sonoros, ele grava dois discos solos em que as gravações foram completamente caóticas e um deles se chama The Mad Cap Lapse, quer dizer, o maluco ri, quer dizer, ele estava, na verdade, ele estava rindo da história toda, né? Ele era um cara muito iconoclasta e não gostava dessa coisa comercial. Quando ele sentiu que o Pink Floyd estava se dirigindo para um lance mais comercial, ele saltou fora. Claro que aí tem todo o lance do LSD que ajudou também esse cara a ficar um recluso ermitão e morreu do coração aos 56 anos, sozinho, dentro de casa, os vizinhos que descobriram o corpo dele dentro de casa. É uma história triste, mas é uma história real desse cara que começou toda a história do Pink Floyd e o livro conta muito bem que o Roger Waters bebeu muito nessa fonte aqui para fazer Dark Side of the Moon, para fazer Animals e para fazer especialmente The Wall, que é mais ou menos baseado na história do Barrett. Sid Barrett e o surgimento do Pink Floyd está nas livrarias aí, vale a pena conferir, porque é um documento sobre uma determinada época da música pop que tinha ficado meio relegada a um segundo plano. Vale a pena conferir. Foi legal acompanhar, né, Bebeto, a trajetória dos artistas para além da música. Eu estava me lembrando do livro do Keith Richards, quando tu falou do Sid Barrett, que ele não queria o lance comercial, e o depoimento do Keith Richards é muito legal, dizer, pô, nós só queríamos ser uma banda de música negra em Londres, e eles conseguiram ser uma das maiores bandas negras de Londres. Só que a gente não queria ganhar dinheiro, não era esse o nosso plano. Ainda bem que teve um outro cara que passou na nossa frente e disse que não era nada disso. E livros como esse são super bacanas para a gente conhecer essas trajetórias, para além só das carreiras, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente fala dos artistas só pelas suas obras, né? No disco, né? Não, tem uma vida atrás da história musical de cada um deles. É que é legal isso, né? Isso que é o mais importante, porque da onde sai toda a obra dos caras, é da vida que eles levam. Pois é, até inclusive, tu viu recentemente a estreia lá em São Paulo, do musical que trata da vida da Rita Lina. É, maravilhoso. Não é porque é a minha filha que está protagonizando, mas é realmente um belo espetáculo. Um belo espetáculo. Bom, mas o cantor e compositor e também fotógrafo Bebeto Alves, e está com diversas atividades programadas para esse mês. A gente vai conversar agora a ele sobre seus encontros, shows, exposições, que acontecem nos próximos dias, muita coisa, né? É verdade, está acontecendo muita coisa. Esse mês de abril está bastante incomum, né? E já teve uma série de coisas que já aconteceram até aqui, shows e exposição. Agora, o dia 11, tem uma exposição no Uruguai, né? Que é a primeira mostra internacional dos jornalistas de imagens do Rio Grande do Sul. E eu fui convidado para expor nessa coletiva lá, que vai ser super interessante, porque é um trabalho com o Conservatório Grácia de Buenos Aires. É uma super exposição com 60 fotógrafos, 60 imagens de vários artistas, fotógrafos, outros jornalistas de Porto Alegre, né? De Luiz Ávila, o Achute, Inês Serrano, Luiz Santurinho. Depois dessa exposição, até vem para... Vai vir para Porto Alegre também. Para Porto Alegre durante a Copa. Vai para Buenos Aires e para Porto Alegre durante a Copa. Vai ter hoje, né? Hoje e amanhã a gente tem um encontro ali no Sesc, porque está a Pua Pop lá no Sesc também repetindo, né? Porque já teve no final do ano na Assembleia e na JB Scalco. O dia 11, sexta-feira, eu vou estar em Farroupilha fazendo o show do Milonga Oriental, que é o lançamento do disco que a gente está fazendo. Também uma circulação pelo Sesc. O dia 13, em Passo Fundo. O dia 16, estreia uma outra exposição minha, que são nos murais ali do Estúdio Clio, sobre uma cidade marroquina chamada Chefchaouen. A exposição mostra imagens dessa cidade, que é uma cidade maravilhosa, das montanhas riffs do Marrocos. E com uma exibição do filme Mais Uma Canção. Que é um documentário. Que é um documentário também, que vai ter dia 16 ali no... Mas, Bebento, olha só, a gente tem imagens... A gente tem imagens da exposição Pua Pop. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho. O Pua Pop, na realidade, é uma imersão, uma iconografia da cidade, onde eu... Olha, aqui, maestro, eu mergulhei a orquestra no Teatro São Pedro, dentro de um aquário ali, ó. São imagens, então, que brincam com a cidade, com essa iconografia da cidade. Na verdade, tem um tom de crítica, porque eu acho que tem que descobrir, né, isso, né, essa ironia também que tem na Coisa Pop. Essa brincadeira, por exemplo, pra essa imagem aí. É muito interessante, né, o pensador ali no alto da bronze, jogando um pouquinho de pimenta sobre a cidade. Quer dizer, ela... De uma certa maneira, essas imagens, elas têm um conteúdo meio de charge também. Elas são como se fosse uma charge, né? São como se fosse um comentário... Bom, todas elas têm interferências tuas, de cor, de luminosidade, é? De outras imagens, todas as imagens. E, na verdade, é o seguinte, ó, todas as imagens que tem, né, as que interferem nas outras imagens, são imagens que eu colho, né? Tudo é fotografia, né? Tudo é fotografia que eu faço. E eu vou assimilando, por exemplo, aquelas redondinhas ali no... Na prefeitura... Na espelação da ponte, ali? Não, na prefeitura, na verdade, são ovos, né? São ovos que eu fotografo, né? Que eu fotografei e coloquei. Aqui são uma fotografia de paraglide que eu fiz e que acrescentei nessa... Enfim, eu vou acrescentando coisas, tudo imagens que eu vou colhendo, né? Nesse caso, nessa exposição... Essa exposição está no Café do Sesc, né? Está no Café do Sesc. Ela não está inteira lá, porque não tem parede suficiente, porque tinha quase 40 imagens dessas aí. Mas tem uma significativa amostra dessa boa pop. E a gente vai ter um encontro, né? Durante hoje, das 4 às 19 horas, das 16 às 19, e amanhã também, para conversar sobre criação, sobre processo criativo, sobre música, sobre fotografia. A música chega a te influenciar na tua produção de fotografia? Na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer que... Ou o contrário também, né? Não, eu acho que faz parte, eu acho que... Eu me utilizo de linguagens para me expressar, né? São... Eu acho que qualquer coisa que eu venha a fazer, na verdade, é provocando um processo de criação. Eu já canso de responder isso, as pessoas me perguntam, mas é, tu é músico, é compositor, é fotógrafo, é pintor? Não, eu sou um criador, eu crio, eu pego as coisas e crio, me utilizo de certas linguagens, certas ferramentas para criar. Eu acho que essa é, talvez, a definição maior que eu possa, né? Então, eu acho que tanto a minha música quanto a fotografia, ela vem do cinema também, né? Eu vi cinema a vida inteira, quando eu era criança, eu via cinema, não tinha televisão. Então, a gente via cinema, era cinema, cinema, eu dei todos os pulos do cinema, né? É daí que vem essa necessidade de colocar em imagem essa tua inquietação de, depois de passar, sei lá, 30 anos, 40 anos da música, né? Passar para a imagem. Mas eu passei produzindo coisas com imagem também, né? A minha própria poética, né? Na música, as pessoas dizem, pô, a tua letra é imagética pra caramba, quando a gente ouve a tua música, a gente fica imaginando todas as coisas que tu propõe, né? Como imagem, realmente, isso vem do cinema, né? Que tu vai fazer uma narrativa, que tu vai contar uma história, né? Tu vai te usar de vários elementos, no caso da palavra, né? Pra pintar um quadro, pra desenhar alguma coisa, pra... Então, eu acho que, de uma certa maneira, é o mesmo processo, né? Pegadas é bem isso, né? Pegadas é um grande passeio por Porto Alegre, cheio de imagens, né? Tem vários, tem vários. É, Milonga de Paus também. Milonga de Paus, tem trilha sonora, tem várias músicas nesse sentido, né? E Beto, falando em música, você tá com um projeto no site Traga Seu Show, né? De financiamento coletivo. Sim, sim. Aí, pra produzir um novo CD. É, porque, na verdade, é o seguinte, eu já expliquei várias vezes, o Traga Seu Show é uma plataforma de financiamento coletivo, de crowdfunding, é uma coisa que tá sendo super utilizada hoje. Hoje eu li uma notícia, até, muito interessante, no Terra, que tá falando que tá existindo agora, dentro do meio empresarial, uma intenção de crowdfunding, né? Pra microempresas e tal. E digo, coisa que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa, um cara com uma ideia, chega um investidor e coloca um dinheiro em cima. Como vai ver o filme do Steve Jobs, né? O cara tá lá com uma baita de uma ideia, chega um investidor e, pô, vou investir milhões, moto em cima e vai lucrar. Tá começando a existir isso com crowdfunding no Brasil, com as empresas, num outro lance. Eu acho que na área artística ela é extremamente importante, né? Porque a gente não tem condições de resolver certas coisas financeiramente. No caso, por exemplo, de Porto Alegre, desse crowdfunding pra fazer o show, ele é extremamente importante e necessário pra nós, por quê? Por exemplo, nós estamos circulando com o SESC, né? Pelo interior do estado. Em Porto Alegre o SESC não vai estar. Então não tem nenhum investimento, né? Não tem investimento público, não tem investimento nenhum, de empresa nenhuma. Então a necessidade de que haja um investimento coletivo é extremamente importante pra gente poder realizar esse show do dia 13 de maio lá no Teatro do CIE, né? Com participação do Huberto Gessinger. Vai ser super legal esse show aqui em Porto Alegre. Faz tempo que eu não faço show em Porto Alegre nesse sentido. E a gente espera que as pessoas curtam, né? www.tragaseushow.com.br Vai lá, escolhe uma maneira de participar, ganhe o disco, ganhe a camiseta, compre o seu ingresso, faz o diabo. Legal. Curte. Bebeto, obrigado pela sua participação aqui. Poxa, com tanto projeto, a gente devia estar com o programa inteirinho. Bom, lembrando então, o encontro com Bebeto Alves hoje à manhã, 4 horas da tarde, no Café do Sesc, ali na Avenida Alberto Bins, 665. Pua Pop, que é a exposição de fotografias, até o dia 25 de abril também, no Café Sesc Centro. E Bebeto inscriu a partir do dia 16 de abril lá no Estúdio Crio. E o serviço então por tragaoseushow.com.br barra projeto barra Bebeto Alves. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem mais informações aqui no Estação Cultura, em especial a programação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro para 2014, em um instante só.